Olá pessoal, meu nome é Sérgio, tenho 43 anos, sou administrador de empresas e trabalho atualmente como síndico profissional de condomínios. Eu fui apresentado à empresa por uma grande amiga, que trabalha também no mesmo segmento e fiz um primeiro curso chamado Arte de Negociar. E nesse curso eu adorei, fiquei encantado, me apaixonei pela forma como o pessoal conduz as práticas aqui, os ensinamentos, para que a gente consiga administrar o nosso interior, o nosso eu. Hoje eu estou iniciando o trabalho, um curso, que é o curso Sucesso, e eu indico a vocês que venham participar, que eu tenho certeza que vai ser muito bom, eu tenho certeza que eu vou sair daqui em busca do meu objetivo, que é trabalhar justamente esse interior, o meu interior, e descobrir a melhor prática, a melhor maneira de lidar no dia a dia. Por enquanto não posso falar porque não fiz o curso, mas mais pra frente com certeza eu vou dar um depoimento e certamente vocês vão gostar. Valeu! Bom, estou de volta e eu queria resumir tudo numa palavra só pra vocês, mas não consigo encontrar qual é a palavra, porque simplesmente é sensacional. Indico pra todo mundo, todo mundo, vocês não vão se arrepender, é uma coisa maravilhosa, que mexe com o interior da gente, e você deixa todas as coisas ruins, tudo aquilo que não te serve, você deixa pra trás e você recomeça a sua vida. Simplesmente maravilhoso! E aí E aí E aí Obrigado.